Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora e vamos aos destaques de hoje. Câmara de São Luís realiza audiência pública para debater situação do transporte público aqui na capital. Na cidade de Joselândia, bandidos explodem agência bancária. Suspeito de crimes de homicídio no Maranhão e em outro estado é preso em Timor. E ainda na nossa reportagem especial sobre o meio ambiente, a importância de preservar o solo para proteger e conservar a natureza. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. E a Câmara Municipal de São Luís realizou na tarde de hoje uma audiência pública para debater a situação do transporte aqui na capital São Luís. A intenção era ouvir os diversos setores envolvidos, mas os representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e da Agência Estadual de Mobilidade Urbana não quiseram falar. Já vereadores, representantes de entidades como a OAB, usuários de transporte e a promotora do consumidor se revezaram nos discursos. Entre os pontos levantados, a quantidade e a qualidade dos ônibus e a falta de conservação dos terminais. Eu acredito que hoje, com certeza, vai haver possibilidade de resolvermos pelo menos 80% dos problemas. O Sindicato das Empresas de Transporte trouxe um documento, no qual afirma ter feito um levantamento da realidade atual, não somente do sistema local. E que o setor precisa de mais apoio. O conforto do passageiro começa do momento que ele sai de casa, a distância da parada, como é que está essa parada, como é que está essa rua, como é que está o ônibus. Então, existe toda uma conjunção de esforços para melhorar a qualidade do serviço. Pontos do relatório da CPI também foram apresentados na sessão. A expectativa é de que o relatório seja finalizado e entregue ao Ministério Público ainda nas próximas semanas. Segundo o relator da CPI, os problemas do sistema de transporte público foram identificados. E o principal deles passa pelo processo de licitação. O maior problema é o vício do contrato licitatório. A prefeitura foi feita em um contrato que não funcionou, a licitação de 2017, 2016. E, de fato, a gente vai apontar aqui soluções, proposições e entregar um relatório técnico para que a gente possa corrigir essa lacuna. Eu acho o seguinte, que a CPI avançou, ela aprofundou a investigação e ela traz novos elementos. Nós temos um inquérito civil mais focado na questão da licitação, mas aqui ele traz um panorama maior e traz elementos que o Ministério Público vai poder utilizar para ajuizar as demandas. O que se busca é a melhoria do transporte. É o que a população quer, principalmente os usuários do transporte público. A gente vai seguir acompanhando. E na madrugada desta quinta-feira, a agência do Bradesco, a agência do Bradesco, lá do município de Lajeado Novo, perdão, de Joselândia, foi explodida por um grupo criminoso. Segundo informações da Polícia Civil, fizeram refém um motorista da ambulância do hospital da cidade, que foi liberado em seguida. Eles fugiram em um veículo em direção ao município de Pedreiras. Dois caixas eletrônicos foram destruídos, mas o cofre não ficou danificado. O diretor regional do Sindicato dos Bancários falou sobre o assunto. Vamos conferir. O Sindicato dos Bancários do Maranhão vê com muita preocupação o aumento de ocorrências nas agências bancárias em todo o Estado. Lembrando que a piora dessa situação ocorreu no ano de 2015, onde o Modus Operandi Saidinha ocorreu por 15 vezes só naquele ano na região Tocantina. Ocorre que nós estamos apenas no mês de junho de 2022 e as ocorrências desse ano já superam o ano de 2021. Importante citar também que já existe aprovada a lei de vigilância 24 horas em todas as agências bancárias. Essa lei foi aprovada, mas até o momento ela não vem sendo cumprida. Imaginamos que com essa situação sendo resolvida a aprovação da lei de segurança 24 horas como também a de segurança bancária, a gente possa estar minimizando essas ocorrências no Estado do Maranhão. A gente segue agora para Caxias, pois um homem suspeito de homicídio foi preso em Timor. Ele também responde por outra morte no Estado de Goiás e já foi preso por integrar facções criminosas. Quem tem mais informações é o Mano Santos, que participa aqui ao vivo conosco. Olá, Mano. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Justamente, Felipe Gustavo Reis Carvalho, de 25 anos, foi preso no bairro Cidade Nova, na cidade de Timor. Ele é o principal suspeito da morte de Ricardo Ítalo Oliveira Lima, o cadu de 23 anos. Crime ocorrido em novembro do ano passado. Segundo as investigações, o próprio Gustavo Felipe, ele é foragido do sistema prisional no município de Altos. As investigações apontam ainda que ele responde por outras dez mortes quando ainda era adolescente. Outro mandado de prisão aberto contra ele na cidade de Águas Lindas de Goiás. E ele também é responsável por integrar uma facção criminosa que agia contra instituições financeiras na região aqui de Caxias, Timor e Teresina. Eduardo. Obrigado, Mano. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua participação. O Mano vai estar conosco aqui durante as férias da Franciane Araújo. Uma ótima noite a todos aí em Caxias e toda a região. Olha, já foi dada a largada do nosso São João das Tradições. O primeiro sábado já foi, mas durante todo o mês, ainda temos aí todo o mês de junho, com o nosso encontro marcado nos dias 11, 18 e 25 deste mês, 11, 18 e 25 de junho, a partir das 19 e 20, aqui na telinha da TV Difusora e também com programação especial na Rádio Difusora FM. Vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Então, já sabe, fica ligadinho na nossa programação, a maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. O oferecimento do Topa Tudo Móveis Usados. Você topas ou não topas comprar barato. O Inassal no São João, essa tradição não para. Bio Contra, o Saúde Ambiental não é sobre a detetização, é sobre saúde. Grupo Saga Casa de Amigos, Golden Shopping Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João, nos conecta. PMZ, Pessoa em Peças e Pneus, é na PMZ. Não fique sem, na PMZ tem. Sabrina Festas, Sabrina Festas, entre e faça a sua. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Continue conosco, a gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua segunda edição e usuários do serviço de travessia urbana em Imperatriz estão reclamando da falta de acessibilidade do serviço. Hoje pela manhã, entidades de defesa da pessoa com deficiência estiveram no Ministério Público reivindicando melhorias. Para a porta do ônibus onde deveria haver um elevador, uma rampa foi improvisada. E colocá-la no lugar não é um único trabalho. Estreita demais, a rampa quase não tem espaço por onde os pneus da cadeira possam circular. Lá dentro, atitude de improviso para que o cadeirante tenha um mínimo de segurança. O funcionário da empresa demonstra falta de treinamento e pergunta o que fazer. Em outro vídeo, uma mãe está revoltada. Denuncia que neste ônibus a situação é ainda mais grave. Não existe rampa e a cadeira de rodas, sem ter onde ficar presa, fica em movimento. Vai e para longe do cadeirante, que por falta de segurança é levado no colo. E a cadeira está lá na frente, só na frente. Felizmente, o serviço que nasceu em 2016, que tinha como principal finalidade garantir a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tratamento de saúde, pré-educação e etc. Foi essa situação considerada um caos que levou mães, amigos, familiares e entidades de defesa da pessoa com deficiência ao Ministério Público nesta quinta-feira. O Movimento de Pessoas com Deficiência da cidade de Imperatriz entregou esta carta-denúncia aqui no Ministério Público da cidade. O que eles exigem é a volta do serviço com eficiência, com qualidade e acessibilidade. O Ministério Público já instaurou um expediente para apurar essa questão. O serviço não é prestado a contenta. Ele não tem acessibilidade. A MOB realizou uma licitação. A primeira colocada foi impugnada judicialmente. A segunda colocada também não prestava o serviço a contento. Foi convocada a terceira colocada na prestação desse serviço. Mas também foi comunicada pela MOB para interromper o serviço. De maneira que hoje a região está desassistida. Enfim, o projeto travessia e ele não funciona. Pois é, em nota, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos informou que o serviço travessia está operando com regularidade no município e que encontram-se em fase de conclusão os trâmites do processo licitatório para a contratação de nova empresa para operar no sistema na cidade. Por este motivo, a empresa vencedora ainda não está oferecendo o serviço de embarque de cadeirantes que necessitam de elevador para acesso aos veículos. E em nossa terceira reportagem especial no quadro Meio Ambiente em Pauta, vamos conhecer a importância de preservar o solo para proteger e conservar o meio ambiente. A análise escura, inclusive, há 12 partículas de solo já se formando, né? E essas partes maiores, pedaços ainda um pouco bem visíveis... Todos atentos a cada informação que chega. Elementos que podem passar a fazer parte do dia a dia da profissão e na preservação do meio ambiente. Este grupo de jardineiros foi o público da palestra sobre solo e planta para a conservação ambiental. Agnaldo começou a atuar como jardineiro há cerca de um ano. Vai levar o que aprendeu para a rotina. Ajuda muito, principalmente a gente que trabalha na parte da jardinagem, né? Às vezes a gente trabalha na jardinagem, mas nós não sabemos tudo. E hoje foi uma aula que nós tiramos muito proveito, né? Principalmente através dos barrancos, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente faz trabalho em barrancos, né? Mas, às vezes, a gente não sabe o risco que a gente corre. E através dessa palestra hoje, nós podemos aprender algo que a gente pode levar para o nosso cotidiano, da nossa atividade. Os conceitos foram repassados pela professora Ana Maria Araújo. Desde a formação do solo até a caracterização de solo vivo. Internamente, nós temos no solo a presença de micro-organismos, né? Que trabalham atentamente na decomposição da matéria orgânica, transformando esses materiais em nutrientes que são utilizados pelas plantas, né? Então, fazendo trabalhos de escavação de solo, né? Movimentando esse solo, promovendo a eração, então, enriquecendo esse solo. Então, isso aí tudo acontece, por quê? Porque existe um ambiente que proporciona essa vida desses micro-organismos e desses outros elementos também, insetos, né? Que vivem ali dentro do solo. Para ela, manter o solo vivo e em condições adequadas é algo fundamental. Preocupação que deve ser constante. Até porque a degradação faz parte de um processo considerado rápido e com consequências graves. Já a recuperação não é algo tão simples assim. Elementos como queimadas, ocupação irregular e o uso indiscriminado de agrotóxicos estão entre os principais problemas apontados. Existem muitas das coisas, a gente fala assim que o solo, eles são, às vezes são ruins, pela própria origem, né? Pela forma mesmo natural deles. Mas outras coisas acontecem no solo, que levam a uma degradação, pela questão do manejo, né? Práticas que o homem utiliza para fazer uso daquele solo. Troca de experiências boa para todos os envolvidos e que reforça a conscientização. A gente tem sim uma preocupação no meio ambiente, né? Com a proteção dos animais, das plantas, né? Não poluir o rio e também não matar os animais, né? Porque de uma forma ou outra a gente depende deles para sobreviver, né? Concientização, né? Que tem que ser contínua e partir de todos nós, não é isso? Cuidado com o meio ambiente. Olha, quem disse que os nossos encontros serão só os sábados? Vem comemorar com a gente o São João. A partir do dia 22, agora deste mês, 22 de junho, o Golden Shop Calhau, com co-realização aqui do sistema Difusora, vai promover o Arraial Golden Shop em Calhau Difusora. Serão nove dias de muita música, ritmos, cores e a culinária típica que faz o coração do maranhense bater mais forte. Então já anota aí na agenda e venha curtir com a gente esse Arraial que já é um sucesso. Arraial Golden Shop Calhau Difusora, aguarde, serão nove dias aí de muita festa. Siga acompanhando, tanto lá presencialmente, quanto aqui na nossa programação do sistema Difusora de Comunicação, no rádio, TV e também na internet. Olha o Jornal da Difusora, vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta e agora a gente conversa ao vivo com o Emerson Pinto, que traz informações sobre o balanço da Patrulha Maria da Penha e Imperatriz. Participa aqui ao vivo conosco e traz informações a respeito deste balanço. Olá Emerson, muito boa noite a você. Boa noite, boa noite a você que acompanha a nossa programação aqui em Imperatriz, nos municípios vizinhos aqui no estado do Maranhão e também no nosso vizinho estado do Tocantins, onde chega o sinal aqui da TV Difusora Sul. E a Patrulha Maria da Penha acabou divulgando um balanço de atendimentos relacionados ao mês de maio, de várias ocorrências aí, 186 visitas e rondas foram feitas e realizadas pela equipe da Patrulha Maria da Penha. 39 medidas protetivas foram cadastradas após a Patrulha Maria da Penha realizar alguns atendimentos e encaminhar para estes cadastros aí 39 medidas protetivas. O mês terminou com uma média diária de atendimento de seis, seis, portanto, casas atendidas aí por dia pela Patrulha Maria da Penha, além de outras situações como, por exemplo, prisões, que foram realizadas ao longo dos 31 dias do mês de maio, dez prisões pela equipe da Patrulha Maria da Penha. E para o público aqui de Imperatriz, a gente divulga o telefone de contato DDD99, aqui de Imperatriz, 99193-2537. O telefone também está disponível nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha, aqui da cidade de Imperatriz, para qualquer pedida de socorro urgente. Voltamos com você. Obrigado, Emerson. Uma ótima noite para você e a todos aí em Imperatriz. E confira agora aqui no Jotadeus Destaques de Brasília, com Ranieri Veloso. Boa noite, Maranhão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Hoje, o senador Fernando Bezerra leu aqui no plenário do Senado o relatório sobre o projeto de lei que pretende baixar a alíquota do ICMS, que é o Imposto Estadual, sobre os combustíveis, energia, transportes e telecomunicações. O projeto deve ser votado na segunda-feira e ainda não agrada os governadores. Houve uma reunião, agora há pouco, no Supremo Tribunal Federal, na tentativa de conciliação com o ministro André Mendonça e os estados. André Mendonça ficou de levar a proposta, que seria de modulação, ou seja, um período de transição para baixar a alíquota, como é no caso do Maranhão, atualmente de 30% para 17% em um determinado período. Isso, André Mendonça vai discutir tanto com o Congresso quanto com a União e vai dar uma resposta para os estados. Porém, a gente sabe que a tendência é ser aprovado esse projeto aqui na próxima segunda-feira. Vamos escutar um trecho da fala do senador Fernando Bezerra. Neste sentido, na preparação do presente relatório e para que seu desfecho fosse o mais harmonioso possível, realizaram-se diversas reuniões, de forma que a redação final do projeto conciliasse os interesses em questão da melhor forma possível. Neste sentido, tivemos a oportunidade de realizar alguns avanços em relação ao texto que recebemos para análise, dirimindo interesses conflitantes e ampliando o espaço de compreensão de todos os agentes envolvidos sempre no interesse da sociedade brasileira e da federação. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. Para você também, uma ótima noite a todos. A gente encerra o JD 2ª edição com imagens da Avenida Daniel de Latouche, aqui na capital São Luís. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai estar de volta amanhã às 7h15 da noite. Seguem acompanhando a programação da TV Difusora e do SBT. Uma ótima noite a todos.